Olá, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Gislene Meschiati, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vim fazer um vídeo importante para desmistificar a questão de pode plantar orquídeas em terra? Será que pode? As que não são terrestres, porque as terrestres vocês vão plantar em terra, é lógico. Mas as epífitas, pode? Será que pode? Assista esse vídeo inteirinho para você entender tudo que eu vou explicar. No final do vídeo, você deixa o seu comentário, se você concorda, se você não concorda, o que você acha? Por quê? Se você for numa exposição de orquídeas e conversar com aqueles orquidófilos antigos, eles vão falar que não pode. Se você fizer um curso de orquídeas, a pessoa que estiver dando curso vai falar que não pode. Então, muitas pessoas falam que não pode. E eu vim hoje falar aqui, que existem sim muitas pessoas que plantam. falenopsis em terra, catleias em terra, isso mesmo, gente. E hoje o assunto é destas duas aqui. E eu vou provar para vocês, filmando a catleia na casa da minha sogra, que eu vou pôr esse pedaço daqui a pouco no vídeo. e vocês vão ver o bulbo da catleia, da minha sogra, que faz cinco anos que está enfiado dentro de um vaso com terra. Os bulbos, é a mesma, ela que me deu essa muda, essas duas mudas, está o dobro de grossura e o dobro de tamanho. E floresce sim, as minhas estão florescendo este ano. Mas sofreram, sofreram muito. E eu vou mostrar rapidamente outras orquídeas que eu ganhei, que estavam na terra. E como todo mundo fala que são epífitas, eu tirei da terra e amarrei ou plantei com substrato de orquídeas. E elas sofrem muito. E eu acho que não é isso que você quer com as suas orquídeas, certo? Então, gente, eu peço que se você não for inscrito aqui no meu canal, se inscreva nessa palavrinha vermelha aqui embaixo. Toque o sininho de todas as notificações, tá certo? As notificações, para quem não sabe, são aquelas mensagens que vêm na tela do celular. Não feche aquelas notificações. Tem muita gente reclamando que não está recebendo os meus vídeos. Será por dois motivos. Se você fechar aquelas notificações, o YouTube entende que você não está querendo aquelas notificações. E ele para de te mandar. Então, não feche. Se você não pode assistir na hora que o YouTube te manda, deixe lá. À noite, à tarde, na hora que você tem um tempinho, você abre o vídeo por lá. Um dos segredos. Mas, isso mesmo, eu assisti num curso que eu fiz de YouTubers. É, eu faço curso também, tá bom, gente? E, segundo, você tem que deixar o joinha. Bom, vamos lá. Nesse vídeo eu vou mandar beijos. Eu vou mostrar o arquídeo da minha sogra. E vou mostrar em detalhes essas duas para vocês entenderem por que que elas quase morreram. Olha, quem mora em sítio, que eu sei que tem muita gente que acompanha o meu canal, que mora em sítio. Quem mora na zona rural, eu vou explicar para vocês que eu moro na zona rural, ganhou uma falenopsis, comprou uma falenopsis no mercado, comprou uma catleia, ganhou uma mudinha de orquídea, as pessoas, geralmente, para facilitar a vida delas. Porque, dificilmente, quem mora num sítio, às vezes, até longe da cidade, não vai sair comprando casca de pinos, não vai comprar esfagno, não vai comprar vasinho com pendurador. As pessoas têm que facilitar a vida delas. Porque quem mora em sítio, gente, acorda muito cedo, às vezes, trabalha até na roça, sai muito cedo e volta de tardezinha. Tem animal para cuidar, horta para cuidar, casa, filho, família, é muita correria. E plantando na terra, se rega menos. Isso mesmo, gente, rega menos. Ou as pessoas, plantam na terra, ou amarram em árvore. São essas duas opções. Então, a minha sogra ganhou uma muda de uma catleia, que é dessa daqui. Que a mulher, que era de sítio, já tinha ela plantada em terra. E minha sogra se encantou pela flor, que é linda, não é, gente? Já vou mostrar de pertinho para vocês. Se encantou. E foi lá, enfiou no vaso, junto com uma samambaia, gente. Não é terra vegetal, não é substrato de muda, que compra agropecuária. Ela simplesmente enfiou, num vaso com terra. E você vai ver no final deste vídeo. Tá bom? E estava linda. Linda e florindo muito. Ela me deu duas mudas. A primeira muda, que a minha sogra me deu, foi esta daqui. Olha como é linda. É uma intermédia, trilabelo. Olha o labelo dessa orquídea. Que coisa linda. É difícil de focar, porque ela tem tudo isso daqui escuro, e o fundo claro. Então, às vezes, o celular é difícil de focar. Gente, eu ganhei essa orquídea em agosto de 2017, ou seja, faz três anos. Estava na terra, e eu amarrei neste tronco. Aqui, olha só, amarrei. Ela enraizou. Só que os bulbos, eles encolheram, ela quase morreu, quase perdi a sua orquídea, e eu tenho vídeo falando, que eu quase perdi a sua orquídea. Aí, ela começou tudo de novo, como se ela fosse uma mudinha. Então, ela começou a soltar bulbinhos fininhos, e este ano, que ela soltou um bulbo bem maior, e floresceu. Aqui, e nessa parte de cima, ela soltou esses dois bulbos aqui. E eu vou medir aqui para vocês, o bulbo maior. Tem, ó, um palmo, dois palmos, entre o bulbo e a ponta da folha. E olha a grossura, a grossura do meu dedão. Preste atenção, que você vai ver lá, a que eu vou mostrar da minha sogra, tá? Então, finalmente, este ano, ela floresceu aqui, que acabou de cair as flores. Ela floresceu aqui, com quatro flores, que já está murchando. Aqui saíram três flores. Olha que coisa mais linda. E ela não tem perfume, tá, gente? Então, agora, ela se recuperou, de ter saído da terra. Essa daqui, a minha sogra me deu um ano depois, ela já está mais desenvolvida, né? Ela me deu um ano depois, eu tinha essa placa de chaxim velha aqui, sem usar, guardada, amarrei aqui. Mas eu confesso que o chaxim é bem seco, tá, gente? E aqui, gente, cinco flores. Cinco flores, gente. É que eu amarrei aqui, eu tutoriei ela aqui, olha, gente. Cinco flores, a coisa mais linda do mundo, gente. Maravilhosa. Então, está com esse outro broto aqui, que talvez ela ainda floresça. como por exemplo, essa catleia aqui, gente, que é uma ludigese, que eu só descobri este ano, eu ganhei da Silvia, que também mora aqui na zona rural, e ela com a sogra dela, plantam tudo em terra. E essa catleia estava na terra, linda, maravilhosa, faz dois anos e meio que eu ganhei, e com essa história de, ai, orquídea epífita, se puser na terra, morre. Gente, ela quase morreu fora da terra, igual aquela que minha sogra me deu. Este ano, depois de dois anos e meio, olha a grossura dos bulbos, eu achei que ela ia morrer, totalmente desidratada, olha só a grossurinha desses bulbos, que miserinha. E este ano, ela floresceu aqui para mim, que eu descobri que é uma ludigese. Entendeu? Então, quando você ganhar, a orquídea que for, seja de qualquer espécie, estiver na terra, você, plante com terra. Tá? Por exemplo, as pessoas de sítio, não vão comprar uma terra vegetal, eles vão pegar um pouco de terra, com certeza, da horta, que já está estercada, e colocar a orquídea. Mas, para quem não entende de sítio, o esterco, gente, ele tem que ser curtido, e seco. Não é pegar o esterco, lá do galinheiro, e já colocar cru, que você aí, vai matar qualquer planta que seja. Você mata até uma árvore, se você colocar cru. Tá bom? Pessoal, já se inscreveu aqui embaixo, já ativou o sininho, e deixou o seu like. Eu vou mandar alguns beijos, que me pediram. Se você quiser beijos, deixe aqui embaixo, tá? E já vou mostrar, vocês vão assustar, de ver o tamanho, que está a catleia, da minha sogra, há cinco anos, na terra. Tá? Porque eu provo, que eu falo para vocês. Muita gente fala, com certeza, eu já ouvi, e vocês já ouviram, que se colocar, uma orquídea epífita, na terra, dali dois, três anos, ela vai morrer. A da minha sogra, faz cinco, e de quem ela ganhou, já estava na terra. Então, não morre. A partir do momento, que ela se adaptou, pelo contrário, ela vai morrer, se você tirar ela da terra, e colocar no tronquinho. É que eu, cuidei com tanto amor, tanto amor, desta orquídea, que ela não morreu. Mas, quase, gente, quase, por um fio, eu não perdi, esta daqui, e aquela outra catleia, que eu acabei de mostrar, para vocês. Tá bom? Vamos aos beijos, e não saia daí, para assistir, a belezura, que está a catleia da minha sogra. E outra, ela floresce bem, antes da minha, De tão bem, que ela está. Olha, vou mandar, alguns beijos, hoje, para, Aparecida Luciana, de Minas Gerais, para, Ana Rita, Luzia Lemos, Eu não sei falar muito bem esse nome, eu acho que é Dioma Santana, ou Dioma Santana, não sei, que sempre está comentando aqui nos meus vídeos, beijos, beijos, beijos. Para a Kátia Pantoja, para o Bruno Célico. O Bruno Célico, ele tem um canal aqui no YouTube, que se chama Orquidário Célico, um amor de pessoa, e eu conheço o Bruno, desde que eu comecei meu canal, gente. Visitem o canal do Bruno Célico, ele é um amor, tá bom? Ah, eu aceitei um desafio dele, semana que vem, eu posto o vídeo do desafio, que eu aceitei dele. Muito interessante. Um grande abraço, para o Antônio Manuel Cruz Vega, da Espanha. E um abraço, para o Alexandre Miranda, de Itajubá, sul de Minas Gerais. Pessoal, no final do vídeo, eu vou passar uma mensagem, bem bonita para vocês aqui, eu peço que não pulem o vídeo, tá certo? Então, vamos lá ver, vocês vão assustar, eu estou avisando. Como eu acabei de falar no vídeo, e eu vim provar para vocês, porque como muita gente fala, que a Catleia morre na Terra, eu provo para vocês, que ela não morre na Terra, desde que ela esteja acostumada, com a Terra. Olha o tamanho, desta Catleia aqui, e eu vou mostrar o tamanho, da folha, para vocês terem uma noção, e o tamanho dos bulbos, em relação, aquela que eu acabei, de mostrar para vocês. É da mesma, a minha sogra, que deu aquelas duas mudas, que eu mostrei para vocês. Já floresceu, tá? E olha a grossura do bulbo, gente, em relação à minha mão. Olha aqui, a grossura do bulbo, em relação à minha mão. o tamanho da folha, olha o tamanho, gente. Tá super dura, super vissosa. E ela enraizou, totalmente, nesse vaso. Olha as raízes, tá? Aqui, neste vaso, grande, olha só. Tinha uma renda portuguesa, e aí, a minha sogra, tirou a renda portuguesa. E agora, ela plantou, esse beijo, tá vendo? Então, o pessoal de sítio, geralmente, planta orquídea em terra. E quando ela tirou, aquelas duas mudas, para mim, e me deu, como muita gente fala, que não pode, pôr na terra, porque morre, eu estou provando, para vocês, que se a orquídea, estiver acostumada, com a terra, ela não morre. Mas, notem, que ela não, cobriu, o risoma, com terra, tá gente? Porque, isso é o principal. Se ela tivesse, enfiado o risoma, olha aqui o risoma, se ela tivesse, enfiado o risoma na terra, poderia ter apodrecido. Olha, ela floresce aqui, tá, pega a flor seca, ela floresce antes da minha, né, ela floresceu antes da minha, porque ela está, melhor do que a minha, vocês entenderam? Deu para vocês, notarem a diferença? Então, o principal, se você quiser, enfiar uma orquídea na terra, é não cobrir o risoma. E essa orquídea está aqui, faz muitos anos, essa catleia, muitos e muitos anos. E quando ela me deu, e eu plantei, notoco, olha só, ela quase morreu. Agora, repara, o risoma dela, leva dois dedos, tá vendo? E olha, a diferença, do risoma da minha. Após, três, anos, que eu tirei da terra. Então, se você ganhar, uma orquídea, que esteja plantada na terra, você deixe na terra, tá? Porque, corre o risco dela morrer. Hoje, está meio dublado, e eu liguei a lanterna aqui, para vocês verem, tá certo? Então, nem parece a mesma orquídea, né, gente? Nem parece a mesma orquídea. As pessoas de sítio, olha, Júlia e Conceição, que eu dei para minha sogra, que espetáculo que está, gente. Até eu vou replantar, que está saindo do vaso. Então, as pessoas de sítio, plantam na terra, que é para não ter trabalho, de ter que ficar regando. Entendeu? Entendeu quando eu falo que é para deixar na terra? Então, deixe o seu like, compartilhe este vídeo, para mais pessoas que assistem vídeos do YouTube, saberem que é para deixar na terra, se ela estiver na terra. Isso seja a Catleia, seja a Phalenopsis, seja o Cidium, seja a Miltônia, seja a Orquídea que for. Se ela estiver acostumada e você plantar em substrato seco, ela pode morrer, tá bom? Gostaram? O que vocês acharam? Então, agora é a hora de você pôr aqui embaixo nos comentários o que você achou, qual a sua opinião na questão de pôr Catleia na terra? Vocês acharam que ela está bem ou acharam que ela vai morrer? Como muita gente fala. Então, também tem muita gente, a própria Silvia que me deu aquela Catleia, ela disse que Phalenopsis chegou do seu mercado, acabou a flor, ou ela amarra na árvore, ou ela planta na terra. ela rega menos. E olha que você pensa que pessoal de sítio, adubo, orquídeo, minha sogra nunca pôs adubo naquela Catleia que está daquela grossura, gente. Eu vou mandar, fazer, falar uma mensagem bem bonita aqui para vocês. Desejar coisas boas é uma maneira de reconhecer a importância de alguém em nossas vidas. Por isso, eu desejo a você que está aí do outro lado, que está me fazendo companhia em todos os meus vídeos, que está compartilhando, deixando o seu like, deixando o seu maravilhoso comentário aqui embaixo, que eu amo. Vocês são muito importantes para mim. E eu desejo a todos vocês os dois S's. Saúde e sabedoria. Que Deus dê muita saúde para vocês e muita sabedoria. Tá bom? Para vocês cultivarem essas meninas lindas, para vocês terem sabedoria em tudo que diz respeito a nossa vida, ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano. Tá bom? Ó, um beijão. Fiquem todos com Deus. Compartilhem esse vídeo e aguardem os próximos vídeos. Eu peço que compartilhem no WhatsApp, no Facebook, para outras pessoas saberem que se alguém der uma mudinha de orquídea, deixe na terra. Mas você pode fazer aquela mistura que eu faço de terrestre. Se você não tiver a terra de horta na sua casa, eu não tenho terra de horta na minha casa. Faz aquela mistura de terra vegetal, um pouquinho de areia, um pouco de casca de pinos picado e um pouquinho de carvão picado. Já está ótimo. Ela vai amar. Tá bom? Olha, beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Gente, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.